A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Da mesma forma, esta reunião se destina a debater uma nova forma de emendas parlamentares, mediante a dita ao público de projetos ora apresentado. Para tanto, determino a suspensão da reunião para fins de detalhamento finais da conclusão da reunião e voltar ao público de projeto. Nesta oportunidade, teço os parabéns ao autor do requerimento, Guilherme da Cunha, combativo, deputado e dedicado a esta Casa, dedicado aos trabalhos do Estado de Minas Gerais, da quem tem a honra de ladear e, nessa oportunidade, transferir a presidência dos trabalhos desta comissão. Parabéns, deputado Guilherme, e sucesso neste dia de hoje. Ainda, meu presidente, muito obrigado, deputado Zé Reis, representante forte, firme, constante e fiel do Norte de Minas, que tem feito um trabalho brilhante aqui na Assembleia e tem sido um grande parceiro de CCJ, de plenário e de aprendizado. Tem sido uma honra trabalhar contigo e agradeço ter colaborado aqui para a nossa audiência pública e conto com a participação sua, dos prefeitos que lhe apoiam no nosso edital público, que vai ser um prazer poder analisar os problemas da localidade e, no que for possível, contribuir para melhorar a vida dos cidadãos do Norte de Minas. Passe-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Deputado Federal Tiago Mitrô. Raoni Bonato da Rocha, subsecretário da Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional da Secretaria de Estado de Governo, representando na oportunidade o secretário custódio Antônio de Matos. Rafael Maia Nogueira, subsecretário de Inovação e Logística em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, representando na oportunidade o secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva. Alexandre Leão Batista Silva, secretário de Estado Adjunto de Segurança Pública, representando na oportunidade o secretário Mário Lúcio Alves Jaraújo. Camila Barbosa Neves, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Educação, representando a secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Breno Longobuco, subsecretário da Subsecretaria de Obras e Infraestrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando o secretário Marco Aurélio de Barcelos Silva. Antônio Claré de Oliveira Júnior, diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. Ederson Advíncula Siqueira, consultor jurídico da Associação Mineira de Municípios. E Bernardo Santos, presidente do Diretório Regional do Partido Novo. Obrigado. Obrigado. Agradeço a presença de todos os nossos convidados e também do público aqui presente. Saúdo as pessoas que nos acompanham pela internet, na transmissão online que está sendo feita no site da TV Assembleia. Convido a todos que nos acompanham online a interagirem conosco através do link disponível na própria página da Assembleia. E, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo às considerações iniciais. Há uma preocupação muito grande de todos nós, certamente de todos aqui presentes, de que os recursos públicos sejam destinados e utilizados da maneira mais eficiente possível para impactar na vida das pessoas, trazer qualidade de vida e solucionar problemas em Minas Gerais. Uma parte substancial desses recursos é hoje destinada, dentro dos orçamentos públicos, de forma individual, por cada parlamentar, através das chamadas emendas parlamentares individuais. Existem emendas, tanto no orçamento federal, na Câmara dos Deputados, como também no orçamento estadual, aqui na Assembleia. Esses recursos totalizam um montante de aproximadamente 15 milhões em Brasília, 5 milhões e meio aqui no Estado. Tradicionalmente, os parlamentares acabam destinando esses recursos para comunidades que eles já conhecem, para locais onde eles têm apoio e para resolver problemas que eles pessoalmente tiveram algum contato. E funciona, resolve problemas. Certamente, as comunidades que são contempladas, elas passam a ter uma melhor qualidade de vida depois de receber esses recursos. Mas muito me preocupa a quantidade de pessoas que fica à margem desse sistema, que, às vezes, tem problemas tão urgentes quanto, ou até mais relevantes, do que o das populações contempladas, e fica à margem do sistema por não conhecer nenhum deputado. Me preocupa também que esses recursos sejam destinados, às vezes, para resolver problemas que são concretos, mas que talvez não sejam os mais urgentes. Ou para serem investidos em soluções que não resolvem, de fato, os problemas, gerando, muitas vezes, desperdícios, gerando, muitas vezes, ineficiência. Essa preocupação foi uma das razões que me levou a entrar para a política, de a gente tentar fazer com que a destinação dos recursos públicos fosse a mais eficiente e tivesse real impacto na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E que todas as pessoas tivessem iguais oportunidades de acesso a isso. E dei a sorte, muito grande, de encontrar o deputado federal Tiago Mitrón, parceiro com os mesmos ideais, com a mesma proposta, com a mesma preocupação, de dar uma oportunidade igual a cada cidadão mineiro, de ter sua vida impactada e melhorada na utilização do recurso público. E foi em razão disso que a gente iniciou o projeto chamado Liberta Minas. Está aqui com a apresentação e início na tela. O projeto Liberta Minas, ele é uma iniciativa para transformar a política no Estado de Minas Gerais. É uma tentativa de aproximar a atividade política do cidadão. É uma tentativa de fazer com que a política seja ainda mais democrática, ainda mais acessível. É um conjunto de iniciativas que busca trazer eficiência, transparência e qualidade na destinação do recurso público. Uma das frentes do projeto Liberta Minas é o edital de emendas parlamentares. O edital de emendas parlamentares é a tentativa feita pelo Tiago e por mim de dar oportunidade para que cada prefeitura, órgão público e organização social em Minas Gerais que deseje melhorar a vida da sua população possa competir de forma justa pelo acesso aos recursos públicos. Muito do objetivo da gente estar aqui hoje é a gente aprimorar esse edital e a gente fazer com que ele seja ainda mais eficiente, tanto na destinação do recurso, quanto também na sua posterior execução para que não apenas a gente tenha a rubrica no orçamento, mas a gente tenha a obra sendo realizada, o serviço sendo prestado e a qualidade de vida das pessoas sendo melhorada. O edital distribuirá a totalidade das emendas individuais, tanto do Tiago quanto minhas. e a gente vai convidar todos os órgãos, prefeitos, organizações sociais, o próprio Estado de Minas Gerais a apresentar projetos nas seguintes áreas temáticas. Educação básica, que é o que mais impacta o futuro dos cidadãos mineiros. Geração de emprego e renda, e estímulo ao empreendedorismo, para que as pessoas tenham condições de, com suas próprias pernas, perseguirem seus sonhos, seguirem seus caminhos, encontrarem realização e sustento. Saneamento básico, que é definitivamente a iniciativa individual que mais gera impactos na saúde pública. Saúde também, para que a gente trate dos problemas depois que eles já aconteceram, e também de forma preventiva. E a saúde, por sinal, absorve 50% da totalidade das emendas por determinação legal. E também na área de segurança pública. Estão elegíveis para participar do edital todas essas entidades. Só para narrar, para quem nos vê online, secretarias estaduais, prefeituras, secretarias municipais, agências, autarquias e organizações sociais sem fins lucrativos. E o que a gente pedirá a essas organizações, essas pessoas, esses entes a fazer, é submeter ao Programa Liberta Minas quais problemas de suas comunidades eles querem resolver. De que maneira eles querem resolver esses problemas, quanto vai custar, e a vida de quantos cidadãos vai ser impactada por isso, vai ser melhorada por isso. A gente tem um cronograma um pouquinho apertado. E está disponível para todos à mesa essa informação, esse cronograma. A gente tem a primeira etapa de inscrição do projeto básico, se estenderam até o dia 15 de julho, pelo site www.libertaminas.com.br barra emendas. A gente tem a avaliação do projeto básico acontecendo entre 16 de julho e 4 de agosto e a divulgação de um resultado dos classificados para a segunda etapa ocorrendo no dia 5 de agosto. A gente tem, depois, uma segunda etapa com inscrições de projetos completos indo até o dia 5 de setembro. E esses projetos serão avaliados até o final do mês de setembro para que possam, ao final, ser apresentados como emendas aos orçamentos do próximo ano, seja da União Federal, através do Tiago, seja do Estado de Minas Gerais, através das minhas próprias emendas. Aqui estão os sites nos quais a inscrição vai ser feita e quais são as informações que a gente desejará que sejam prestadas. E, por fim, eu gostaria de ressaltar da importância, da absoluta importância da participação de todos, porque não queremos com essa iniciativa exigir nenhuma forma de apoio, não queremos com essa iniciativa fazer nenhuma barganha, nenhuma troca ou qualquer exigência política. O que a gente quer é resolver problemas da população de Minas Gerais, é fazer com que o dinheiro chegue onde ele é mais necessário. Então, fica o convite a todos, aos prefeitos que, eventualmente, já possuem um deputado mais próximo, que os apoiam. Fica o convite às organizações sociais que também, às vezes, são mais próximas de outros parlamentares, para que também participem. Porque, com a expertise, com a experiência que tem, podem colaborar muito. E, eventualmente, competir pela atração de mais recursos, de mais investimentos. Feitas essas considerações e essa apresentação do que é o escopo do projeto, eu solicito a todos, do público interessado, que, desejando contribuir para o aprimoramento da iniciativa, que façam sua inscrição, para que tenham um espaço de fala ao final da nossa audiência, quando a gente já tiver ouvido as considerações de todos os componentes da mesa. E passo, portanto, agora a palavra aos convidados, para que eles próprios façam suas considerações. E peço a todos, em um esforço de contribuição, de que a gente possa aprimorar esse projeto. A gente tem uma visão muito limitada, a gente tem a visão de quem vai fazer a emenda. Mas, aqui, nessa mesa, estão representados várias subsecretarias, várias secretarias do Estado de Minas Gerais, que, muito possivelmente, vão destinar, depois, essas emendas, vão executar isso. Está, também, aqui, o consultor jurídico da Associação Mineira de Municípios, que vai, basicamente, nos dizer qual é a visão de quem recebe isso e quais são as dificuldades encontradas nesse caminho. E seria bastante interessante se a gente pudesse também contar com a participação, e com a colaboração de quem depois vai fiscalizar a boa aplicação e a boa execução dessas emendas. Portanto, passo, nesse momento, a palavra ao parceiro de projeto, um dos idealizadores da iniciativa, e, certamente, uma inspiração política para mim, que é o deputado federal, Thiago Mitrô. Bom, muito obrigado, Guilherme. Cumprimento aqui todos os membros da mesa. Bom dia para todo mundo que veio aqui acompanhar essa audiência também. Um prazer estar aqui participando da audiência na Assembleia do Estado de Minas. é a primeira vez que eu participo de uma audiência aqui. Então, espero voltar outras vezes, ao longo desses quatro anos de mandato, para contar sobre outras iniciativas e resultados que nós tivemos alcançando para o Brasil e para Minas Gerais, através do nosso trabalho lá na Câmara dos Deputados também. Acho que o Guilherme já resumiu muito bem a nossa intenção com esse projeto das emendas parlamentares, da nossa intenção com o Liberta Minas como um todo. Vou só dar alguns exemplos aqui, talvez, do porquê que nós resolvemos atuar dessa forma, as nossas expectativas com os resultados desse projeto. Acho que, primeiramente, isso que nós estamos fazendo através do Liberta Minas é uma iniciativa para gerar eficiência através dos nossos mandatos. Tem inúmeras iniciativas. Enquanto a gente ainda não tem um voto distrital ou distrital misto em Minas Gerais, no Brasil, nós dois vamos ser representantes do Estado inteiro. Não interessa se a gente é de BH, o eleitor e o cidadão de Montes Claros, de Pouso Alegre, de Frutal, de Manhuaçu, todos eles têm também representação em nós dois, uma vez que todos os deputados estaduais e federais representam o Estado inteiro. E, dada essa convergência de área de representação, mas, por outro lado, a divisão de um federal e outro estadual, a gente viu que inúmeras iniciativas nossas poderiam ser feitas em conjunto. Eu, por exemplo, não tenho escritório de representação aqui em BH, porque eu não vi necessidade de onerar a população, o cidadão pagador de impostos, com uma estrutura física minha em Belo Horizonte, sendo que tem o gabinete do Guilherme disponível para quando eu precisar. Não é isso, Guilherme? Então, eu preciso fazer uma reunião em BH, eu faço no gabinete do Guilherme, que já está sendo pago por todos nós, eu não preciso alugar uma sala, contratar uma equipe para ficar ali no espaço físico, que seja só meu, não tem essa necessidade. Até porque muita coisa hoje a gente resolve online, então a gente tem um atendimento online que pode o tempo inteiro, da minha equipe em Brasília, estar em diálogo constante com o cidadão e com quem tiver interesse em contribuir com o nosso mandato. Uma outra iniciativa que a gente lançou recentemente, nós dois e o Partido Novo como um todo, tem o objetivo de ter mandatos enxutos, mas mandatos enxutos e eficientes. Não é o objetivo de nenhum de nós falar que nós somos deputados mais econômicos da Câmara e da Assembleia, mas não entregar resultado para a população através do nosso mandato. A gente quer, sim, mostrar que podemos fazer mandatos que custam bem menos do que hoje se está acostumado, mas a gente quer entregar tanto resultado quanto ou melhores resultados do que a média dos outros parlamentares. Então, a gente conta hoje com um grupo de voluntários que estão à disposição, disponíveis, para fazer a representação do nosso mandato em inúmeras cidades do interior. Então, a gente lançou um programa de voluntariado, que nós chamamos de Embaixadores do Liberta Minas, que são, inicialmente, 29 voluntários, 29 embaixadores, representando 26 municípios mineiros, que vão ser os representantes locais dos nossos mandatos. Então, a gente não remunera esses representantes, são pessoas interessadas em, assim como nós, fazer uma política diferente em Minas Gerais e no Brasil. E a gente lançou essa iniciativa em conjunto aqui do Liberta Minas. E agora a iniciativa das emendas parlamentares, e outras virão para que nós possamos otimizar e atuar em conjunto com os gabinetes, tanto dele aqui na Assembleia quanto o meu lá na Câmara, a gente possa ter iniciativas inovadoras e eficientes, sendo econômicas em custo, mas gerando resultado para a população. Então, não vou aqui dar muito spoiler, não, mas, ao longo dos próximos meses, vocês vão ver outras iniciativas do Liberta Minas também, para que a gente possa levar essas ideias para o Estado inteiro. E acho que tem um ponto interessante, não só a gente quer fazer política de uma forma diferente, mas levar ideias diferentes também. E aí entra outra convergência entre nós dois, nós somos defensores da liberdade como um todo. A gente acredita que o país vai ser melhor, o Estado vai ser melhor se nós tivermos mais liberdade econômica, menos presença dos tentáculos do Estado em tudo quanto é lugar, asfixiando as iniciativas da sociedade civil e prejudicando mais do que beneficiando, muitas vezes, o cidadão, o empreendedor. Então, a gente tem essa ideia, mas a gente também acredita nas liberdades individuais. A gente acredita que todo cidadão tem que ter o direito de ser o que ele quiser ser, fazer o que ele quiser da sua própria vida, obviamente com responsabilidade, sem ferir a liberdade alheia, mas somos defensores das liberdades individuais também, e isso a gente quer disseminar através dos nossos mandatos para o Estado de Minas e para o Brasil inteiro. Somos membros do Livres, que é uma organização, que está aqui a Joana, que é do Livres Nacional, e a Marcela, a coordenadora do Livres aqui em Minas Gerais, representadas também, porque a gente quer ver as ideias de liberdade mais presentes na política brasileira e mineira e mais presentes entre os próprios cidadãos. Indo aqui em relação ao tema das emendas parlamentares, desde a concepção dessas emendas, quando você vai olhar as razões, sempre vinham justificativas, como quase toda lei no Brasil, você tem, em geral, uma justificativa que sensibiliza as pessoas, que você enxerga que, poxa, é verdade, faz sentido isso, o consumo excessivo de sal faz mal, então vamos proibir os restaurantes de terem sal em cima da mesa. Você sempre tem uma justificativa bonitinha, que, num primeiro olhar mais superficial, é para beneficiar a população, mas que, quando você vai olhar as consequências invisíveis e indiretas dessa legislação, você acaba cerceando a liberdade do empreendedor, do cidadão, e fazendo mau uso de recurso público. E a justificativa das emendas parlamentares também segue essa mesma lógica. Foi criada com o princípio de que nós temos muitos recursos concentrados na União, um pouco menos, mas, ainda assim, nos Estados também, e os deputados conhecem melhor as suas regiões do que os ministros, os secretários, as pessoas técnicas do ministério e das secretarias estaduais. Então, vamos possibilitar aos deputados que eles destinem parte dos recursos da União e do Estado para os municípios, conforme o seu entendimento das necessidades locais. Então, de novo, uma justificativa que, num primeiro olhar mais superficial, existe um embasamento, tem uma lógica de ser, mas que, quando a gente vai fazer um desdobramento, uma segunda derivada aí, a gente vê que existem alguns problemas nessa lógica. A primeira que o próprio Guilherme mencionou, pelo próprio sistema eleitoral hoje brasileiro, e pela forma como o Estado de Minas está constituído, a gente tem 853 municípios, são 77 deputados estaduais e 53 deputados federais. É simplesmente impossível, matematicamente, você ter todos os municípios representados na Assembleia e na Câmara dos Deputados, porque não tem deputados suficientes para o volume de municípios mineiros. Então, no nosso caso, nós dois somos de Belo Horizonte, mas, vamos supor, se eu fosse de Araguari e o da Cunha de Uberlândia, a gente teria dois representantes do Triângulo e nenhum de nós dois de Uberaba, por exemplo, de Itutaba, de Frutal. Então, a gente iria beneficiar Araguari e Uberlândia, mas deixaríamos de lado outras duas cidades que não têm naquela legislatura uma representação local na Assembleia ou na Câmara. Poxa, será que é justo a gente ter municípios beneficiados com emendas, porque tem representantes, e municípios que não têm representantes daquela localidade, ficarem quatro anos com o Pires na mão sem ter esses recursos, que são importantes, uma vez que o Pacto Federativo hoje estrangula municípios com a concentração de recursos na União? Não acho que é justo. Acho que o cidadão mineiro de qualquer município tem que ter acesso ao recurso que deveria ser dele, independente de ter um deputado local. Eu fiz muita campanha no interior, dois terços dos meus votos vieram do interior, e, sempre que eu chegava em uma cidade, existia esse discurso, mas eu preciso votar em alguém daqui, senão o município não vai ter recurso. E isso mostra essa política de compadrio, de que eu voto na pessoa, não porque eu acho que ela melhora, mais capacitada, mas porque, senão, eu não vou ter benefício para o meu município. E aí você cria essa mentalidade de que, se eu não tiver alguém no meu município, o meu município vai ser prejudicado. Então, tem até um cara melhor da cidade do lado, mas eu tenho que votar no da minha cidade, que não é tão bom quanto, que, puxa, teve um escândalo sobre ele ali na legislatura passada, mas eu preciso de um deputado na minha cidade. Então, essa não deveria ser a lógica eleitoral. A lógica eleitoral deveria ser eleger os melhores representantes do povo para legislar no âmbito estadual ou federal e fiscalizar o executivo correspondente. Essa é a função do legislativo. A função do legislativo não é gastar a maior parte do tempo vendo qual município vai receber uma viatura, qual ginásio de escola precisa ser reformado primeiro. Isso daí é o executivo local que tem que fazer. Daí a gente acaba, por conta dessa política que é feita hoje no Brasil, ocupando um tempo precioso dos legisladores para fazer essa política pequena, essa política de bairro, que deveria ser, de novo, função do executivo e fiscalizado pela Câmara de Vereadores local. Então, esse é um motivo importante que fez a gente querer começar a mostrar que pode ser feita uma política diferente. Até porque nenhum de nós dois foi apoiado na campanha por nenhum prefeito. Então, a gente não tem compromisso nenhum, nenhuma associação também, não foi o conselho profissional da minha profissão, não foi a associação que eu fiz parte, a gente foi eleito por conta das nossas ideias. Então, isso nos dá liberdade também de implementar ideias inovadoras nos nossos mandatos. E um outro ponto que eu ouço falar muito também, nas conversas com colegas, etc., é, poxa, eu estava visitando a escola X, estava visitando o hospital Y, e me mostraram uma situação que eu fiquei sensibilizado com aquela situação, e aí resolvi colocar uma emenda para resolver aquele problema. Poxa vida, a gente agora tem que levar dinheiro público para os locais por conta de sensibilização individual, por conta de sentimentos, e o outro hospital e a outra escola, que está em um estado pior do que a que você foi, e que, por isso, você não se sensibilizou. Ela agora, porque, eventualmente, não foi visitada pelo parlamentar e não teve essa sensibilização, ela vai ficar prejudicada por não ter recurso, sendo que era a que mais precisava. Então, a gente tem que também mudar essa forma de o recurso não tem que ir para onde eu tive uma experiência pessoal, o recurso não tem que ir para quem me sensibilizou mais, o recurso tem que ir para quem mais precisa. E é simplesmente impossível nós conseguirmos visitar todos os hospitais, escolas, rodovias de Minas Gerais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir a possibilidade de que todos eles possam nos demonstrar qual é a sua necessidade, quais são os seus problemas e a sua capacidade de resolver o problema. Também não adianta a gente ter um problema grande em determinada localidade, em determinada instituição, se não existe ali capacidade operacional de gestão para que se possa ser implementado o recurso devidamente. Então, essa forma que a gente encontrou de destinar as nossas emendas, abrindo o edital, é a forma mais democrática e justa, a nosso ver, de destinar esses recursos, enquanto as emendas parlamentares individuais não forem extintas, que eu acho que, no fundo, é isso que deveria acontecer. Não deveria ficar na mão de um só deputado uma destinação de um recurso tão relevante quanto os 15 milhões de reais da Câmara dos Deputados ou os 5 milhões aqui da Assembleia, porque esse recurso deveria estar diretamente nos municípios. Então, aquela justificativa de que o deputado conhece melhor o município, mentira, quem conhece melhor o município é o prefeito e os vereadores. Esses, sim, conhecem melhor os seus municípios e conhecem os 853 municípios. Então, se eu pudesse decidir sozinho qual deveria ser o recurso, a forma de destinação das emendas parlamentares, eu acabava com essa história, os deputados definirem, criava critérios técnicos para esse recurso todo e diretamente para a ponta por os 853 municípios mineiros e o prefeito, junto com a sua Câmara de Vereadores, decide a melhor forma de destinação. Só que é um pouco inviável, politicamente, a gente fazer isso neste momento. Então, é sempre bom deixar claro o que é o norte, aonde a gente quer chegar e o que dá para fazer agora. Então, se eu colocar uma PEC lá na Câmara para que a gente acabe com as emendas parlamentares individuais e seja tudo destinado para os 5 mil e tantos municípios brasileiros, não vai passar. Então, vamos dar o exemplo do nosso lado e sensibilizar mais parlamentares e, principalmente, sensibilizar a população dessa nova forma de destinar as emendas, para que, daí sim, a população possa pressionar os seus outros representantes atualmente na legislatura ou até, na próxima legislatura, escolher representantes que tenham essa postura também e, aí, no médio e longo prazo, a gente consegue mudar essa forma de destinação dos recursos aqui no Brasil e em Minas Gerais também. Então, esse é um pouco da razão que nos levou a definir a nossa atuação dessa forma com as emendas, mas, como o da Cunha falou, a gente, até agora, olhou o nosso lado. E de quem vai receber o recurso ou que tem essa possibilidade e elegibilidade para receber? Quais são as dicas, os insights que vocês têm para nos passar? Faz sentido isso que nós estamos propondo? Não faz sentido o que a gente está propondo? Que outras formas que a gente pode inserir na nossa atuação para tornar cada vez mais técnica, mais justa a utilização de recursos públicos? Então, é isso que nos levou aqui a realizar essa audiência, convidar todos os membros que estão aqui conosco e vocês também, para que, primeiro, possam conhecer, em primeira mão, o edital e a nossa proposta. E, como o Guilherme falou, é só entrar em libertaminas.com.br barra emendas para poderem conhecer o edital a fundo, mas também para ouvir sugestões de como que nós podemos aprimorar, se eventualmente não der para esse edital agora, mas que, nas próximas vezes, afinal de contas, teremos quatro oportunidades de destinação desses recursos para que a gente possa aprimorar o projeto nas próximas também. Então, muito obrigado aqui pelo convite, Guilherme. Vossa Excelência, não sei se aqui tem que falar essas coisas também, eu estou com um projeto de lei lá na Câmara para acabar com essa história de excelentíssimo, ilustríssimo Vossa Excelência, mas ainda não foi aprovado. Mas, enfim, então, que o senhor, Vossa Excelência, ilustríssimo Guilherme da Cunha, agradeço aqui pelo convite e estamos à disposição para a gente esclarecer dúvidas dos nossos convidados, ouvir os insights deles e de vocês presentes aqui também. Obrigado. Agora, eu gostaria de convidar para prestar seus comentários, descer seus comentários, o subsecretário de Coordenação e Gestão Institucional da Secretaria de Estado de Governo, o senhor Raoni Bonato da Rocha, ressaltando que a SEGOV, a secretaria na qual são celebrados os convênios de transferência desses recursos aos municípios. Acredito que possa nos brindar com informações relevantes sobre quais são as dificuldades hoje encontradas, sugestões de melhoria para o nosso projeto e, eventualmente, também, estamos à disposição, posteriormente, para tirar dúvidas que ele possa citar. Então, com a palavra, o senhor Raoni Bonato da Rocha. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Guilherme, deputado Tiago, colegas do Executivo, da AMM. É sempre um prazer participar das discussões aqui na Assembleia. Em primeiro lugar, queria parabenizar a iniciativa. Eu já tive a oportunidade de conversar com a assessoria do deputado Guilherme e colocar alguns pontos de atenção, porque todo projeto inovador passa por um período de maturação até que, de fato, a gente consiga colocá-lo em execução. As emendas individuais, como todos sabem, são de alocação discricionária de cada deputado. Sabemos que cada deputado tem uma realidade distinta em termos de base eleitoral, enfim. Mas iniciativas inovadoras como essa são sempre interessantes e eu coloco de antemão a Secretaria de Governo sempre à disposição para participar das discussões e aprimoramentos necessários. Aqui em Minas, como a grande maioria de vocês também deve estar acompanhando, o processo de emendas, de alocação de emendas individuais é pela primeira vez, nesse exercício de 2019, impositiva. Uma realidade que já é mais madura no governo federal que já vem executando essa alocação dessa forma já há algum tempo. Então, dado o caráter inovador dessa alocação para a realidade mineira, a gente vem fazendo uma série de discussões aqui na Assembleia nesse sentido. e o processo está em constante evolução nessa parceria executiva-legislativa. Esse ano, a gente já tem enfrentado uma série de dificuldades nesse sentido. Temos tido uma parceria muito afinada com a Assembleia no sentido de adequar a legislação para uma execução mais perene, e menos desgastante, por que não dizer, porque o processo é novo para todo mundo, os prazos são apertados, tanto para o executivo como para o legislativo. Então, acho que, considerando esse contexto específico, esse tipo de discussão para um projeto tão inovador é muito importante para colher informações sobre como o processo está acontecendo e prever situações que possam gerar alguma complicação no próximo exercício. Então, gostaria, vou ser bem breve aqui, gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite em nome da Secretaria de Governo e do secretário Custódio Matos, que não pôde participar, está com o governador, mas pediu para prestigiarmos e auxiliarmos no que for necessário. Eu queria colocar a Secretaria de Governo à disposição. Contem sempre com a gente para amadurecer esse processo e participar na construção dessas soluções inovadoras. Obrigado. Com a palavra, o senhor Rafael Maia Nogueira, subsecretário de Inovação e Logística em Saúde da Secretaria do Estado da Saúde, visto que ela é destinatária de pelo menos 50% da totalidade das emendas. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar o deputado Guilherme e parabenizá-lo pela iniciativa. Na realidade, essa é uma iniciativa que coaduna com a ideia do nosso secretário, o secretário Carlos, que não pôde, por motivos de agenda, estar aqui, mas mandou os cumprimentos aos deputados. Cumprimentar aqui o deputado Tiago. Nós até tivemos há pouco tempo a oportunidade de conversar em Barbacena, quando nós estávamos fazendo uma intervenção na unidade regional. E cumprimentar na figura do Raoni, meu colega, os colegas do Executivo, cumprimentar o pessoal da Associação Mineira de Municípios, falar um pouco sobre a questão das emendas. De fato, hoje, a secretaria, ela tem constitucionalmente, legalmente, 50% das emendas destinadas para o setor de saúde. Mas, na realidade, a gente recebe mais do que isso. Para esse ano, a previsão é que a gente receba por volta de 250 milhões de reais. É uma cifra considerável. E, obviamente, isso tem que ter algum tipo de política que guie, que norteie os deputados para que eles façam uma decisão adequada daquilo que eles vão escolher como política para destinar essas emendas. Obviamente, aqui eu não estou colocando um posicionamento como o que foi feito em governos anteriores. Nós tivemos em contato com um deputado federal, não vou citar o nome especificamente, ele estava nos contando que, no governo anterior, a equipe discordava da política que ele estava defendendo e colocou que teria que alterar o objeto do convênio, isso no caso de uma emenda federal que foi destinada, para fazer execução, porque existia uma questão ideológica e a secretaria e o secretário Carlos defendem muito a questão da autonomia dos poderes. Então, isso é algo que a gente defende, a gente fez uma nota técnica, inclusive, desse sentido, mas, por outro lado, nós precisamos criar mecanismos que possibilitem uma decisão mais justa. Nesse sentido, o secretário, já prontamente, junto com a nossa equipe, ele vem tentando desenvolver um rol de políticas que seriam propícias para a seleção dos deputados, que, elencando, por exemplo, os hospitais que fazem, que são mais resolutivos, que são mais eficientes, que, portanto, se você destinasse um recurso para eles, você teria um retorno garantido, elencando programas que são mais necessários e os municípios onde tem a maior carência. Isso é algo que nós já viemos trabalhando aqui, que certamente pode ser somado à iniciativa dos senhores, que é muito nobre. Então, eu fico aqui um convite, em nome do secretário Carlos, para os senhores visitarem a secretaria, a gente conversar sobre essa questão, que, às vezes, nós registramos também, nós podemos fazer um trabalho junto com vocês de registrar essas iniciativas dentro do Liberta Minas e, nesse sentido, deixar à disposição um grande hall de iniciativas que podem ficar à disposição dos senhores e dos seus colegas, deputados federais e estaduais. Para essa reunião, eu acho que vou cumprimentar novamente aqui a todos, parabenizar pela iniciativa e deixar aqui novamente os cumprimentos da Secretaria de Saúde. Obrigado. Passo a palavra ao senhor Alexandre Leão Batista Silva, secretário de Estado Adjunto de Segurança Pública. Bom dia, senhores deputados, colegas aqui do Executivo, demais autoridades, senhoras e senhores. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar pela iniciativa, pela beleza da iniciativa que a gente está vendo aqui. O que nós podemos ver é que nós temos uma palavra mágica nesse processo que se chama projeto. O projeto, ele traz uma transparência que eu acho que é fundamental na discussão desses temas e, além da transparência, ele traz profissionalismo. Eu acho que, hoje, nós nos vemos carentes de uma gestão bem profissional, principalmente, quando se trata de distribuição de recursos. e, se a gente for observar, esses temas que foram trazidos para a discussão são os temas mais caros para a população do Estado, não só do Estado, como de todo o Brasil. Então, eu vejo com muita propriedade e com entusiasmo também, eu vejo essa iniciativa de vocês nos trazendo uma grande expectativa em relação a isso. O único comentário que eu gostaria de fazer a respeito do edital, propriamente dito, está relacionado à questão da análise técnica dos projetos que forem aprovados. Vou usar como exemplo a nossa área, a segurança pública, porque eu acredito que vários projetos relacionados à segurança pública vão preencher os requisitos formais para serem analisados e aprovados. Só que, na hora de ser feita essa análise técnica, eu acho que tem que ser ouvida também a pasta responsável pela gestão do tema, porque é comum nós vermos a sensação de segurança em um determinado município ou os representantes daquele determinado município dizerem nossos dados de violência são assustadores. E, quando a gente vai ver, não são, pelo menos, em comparação com outros municípios que, normalmente, da mesma região ou não, enfim, uma escala de prioridade dentro de determinados temas. Então, acho que, para que isso seja realmente justo, a gente tem que ter uma visão bem ampla do que realmente precisa ser investido para ajudar a resolver os problemas dessa população. Por exemplo, na questão de viaturas, capacitações, do que eu vejo hoje que, em alguns segmentos, se não há capacitação, a prestação do serviço é prejudicada completamente. E nem sempre essa capacitação vem acompanhada da demanda, de recursos, enfim, tudo que é necessário para que isso realmente aconteça. Então, fica aí como sugestão, ouvir as áreas técnicas das pastas que fazem a gestão do tema. E, mais uma vez, eu queria aproveitar para cumprimentá-los, dizer que nós estamos completamente à disposição na Secretaria de Estado de Segurança Pública para auxiliar nesse processo, para fornecer as informações necessárias, para participar, efetivamente, dessa nova modalidade que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado, secretário. Sugestão anotada e certamente deve ser acatada. Passo agora a palavra à senhora Camila Barbosa Neves, representando a Secretaria de Estado da Educação. Obrigada, deputado. Bom dia a todos. quero cumprimentar a mesa nas pessoas do deputado estadual, Guilherme da Cunha e deputado federal Tiago Mitrou. Primeiro, eu quero agradecer a iniciativa de convidar o Executivo para estar aqui na apresentação desse projeto. Eu acho que isso é inovador por si só e já demonstra a parceria que está se construindo, que é muito bonita e que eu acho que tem um potencial muito grande de contribuir para, de fato, que todo mundo que está aqui nessa mesa quer, que é a melhoria da qualidade de vida da população mineira. É uma iniciativa maravilhosa, inovadora, como vocês mesmos colocaram, e principalmente porque ela traz para a gente a noção de justiça que vocês mesmos falaram, de que a gente vai poder, no futuro, votar em quem, de fato, pensa na gente e não em quem vai me dar alguma coisa em troca. Então, isso é, para a gente, cidadão, e eu aqui estou como representante da secretaria, mas também como cidadã, fico muito feliz de saber. E o foco nas políticas públicas que vocês detalharam, segurança pública, educação, saúde, saneamento básico, também dá para a gente uma tranquilidade de que vocês estão com foco nas coisas que realmente importam e que realmente vão trazer uma qualidade, um impacto, de fato, no médio e longo prazo. Não é uma coisa imediatista, não é uma coisa que vai acabar. Para a educação, é uma iniciativa que eu acho que vai trazer e fortalecer muito as nossas iniciativas. A gente está com alguns desafios como a implementação do currículo referência do ensino fundamental, o desenvolvimento do currículo referência do ensino médio, que são iniciativas inovadoras, que Minas, até o momento, se coloca como pioneiro, mas que ainda estamos no início da jornada e eu acho que a gente vai conseguir casar muito dessa necessidade do que a gente precisa fazer junto com essa iniciativa. E aí, a Secretaria de Educação, além de agradecer, se coloca completamente à disposição. A gente tem um portfólio de emendas, depois a gente pode conversar com a assessoria do deputado para apresentar, detalhar. Eu acho que a gente tem muito que contribuir para o desenvolvimento desse projeto e faço das minhas palavras a palavra do meu colega do Executivo da Segurança Pública, porque realmente eu acho que a análise técnica do Executivo pode auxiliar muito a gente ter a certeza de que os projetos selecionados por vocês vão ter uma capacidade de implementação, que eu acho que também é muito importante a gente conseguir passar para a sociedade essa certeza de que o que a gente está falando que vai entregar, a gente consegue entregar com todos os entraves burocráticos e todas as dificuldades de implementação que a gente tem inerentes ao processo. Mais uma vez, quero agradecer, não vamos delongar não, porque eu acho que a gente tem que escutar, não é? Muita gente ainda. Muito obrigado, Camila. Passo agora a palavra ao subsecretário de Obras e Infraestruturas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o Sr. Breno Longobuco. Bem, sua secretaria que normalmente executa boa parte dessas emendas através das obras, dos convênios. Aguardo pelas suas considerações. Bom dia, cumprimento a mesa, cumprimento os presentes e parabenizo os deputados pela iniciativa. Eu estou há nove anos no Estado e nesse período eu sempre trabalhei com a celebração de convênios e é a primeira vez que eu vejo uma iniciativa nesse sentido que parece que vai dar certo e já está dando certo. A gente, como técnico, já tentou na secretaria definir algumas iniciativas técnicas no sentido de celebrar convênios, criamos critérios, fizemos ranqueamento de município, nunca deu certo, nunca funcionou. A gente tentou implementar na Secretaria de Cidades, no governo anterior, que a celebração de convênios estivesse atrelada às diretrizes do plano diretor, também não deu certo. Então, a gente vem aí em uma série de tentativas que a gente não consegue lograr êxito e a gente sabe que uma iniciativa vindo aqui da Assembleia, principalmente pela parte de emendas que hoje a execução de convênios se dá praticamente integralmente por emendas, vai ter muito sucesso. Eu queria elogiar, eu dei uma lida rápida, eu não conheci o trabalho ainda, eu queria elogiar a qualidade do trabalho, principalmente na parte de obras, eu vi que vocês colocaram em um limite maior, isso é importantíssimo, porque a gente tem lá 6.500 prestações de contas em aberto, de convênios celebrados desde 2003, e que o custo de analisar essa prestação de contas é muito mais alto do que o custo do valor do convênio em si. A gente tem convênio de 30 mil reais na secretaria. Então, não tem sentido, tem estudos aí de diversos órgãos que mostram que o custo de celebrar e de analisar a prestação de contas é bem superior ao ganho do convênio em si. Então, a gente precisa trabalhar em valores um pouco mais, um pouco maiores para obras, porque não tem sentido a gente ter todo esse desgaste. E, no caso dessas prestações de contas, quando a gente vai avaliar a execução do convênio, no caso de obras, tem obra que não existe mais, encascalhamento. Como é que você vai vistoriar uma obra de encascalhamento de um convênio de 2003 e 2019? Então, é um trabalho perdido. A gente fez um levantamento aqui no início do governo que a gente levaria 150 anos para dar baixa em todos os convênios que a gente tem lá na secretaria, porque a gente dá baixa em 40 por ano, em média. A gente tem 6.500 lá. Então, é inimaginável. Precisa ser tomada alguma iniciativa. E, agora, com esse aumento do valor, eu acho que fica mais fácil a gente conseguir dar vazão, pelo menos, ao que for celebrado nessa gestão e nas próximas gestões. Eu fiz algumas observações aqui. São sugestões, então, fiquem à vontade. Eu acho que, talvez, não dê tempo de incorporar e fique aí como sugestão, talvez, para o próximo. Na parte do... No item 3, que fala do... Eu não sei nem se é o momento, deputado, mas é rápido. São poucas sugestões. No item 3, que é quem pode participar, eu queria sugerir de colocar, talvez, de forma explícita, os consórcios públicos. Porque os consórcios públicos de direito público são autarquias, então, na verdade, eles estão ali. Mas muita gente não conhece muito bem essa figura e vai achar que eles estão de fora. E o consórcio público e direito privado ficaria de fora porque ele não é autarquia. Então, é uma sugestão que eu acho interessante, principalmente na parte de saneamento básico, porque hoje a gente tem vários municípios fazendo a execução da gestão do saneamento, resíduos e abastecimento de água via consórcio. a gente está elaborando até a pedido do secretário um portfólio de obras paralisadas do DR. O DR tem 290 obras paralisadas de escolas, hospitais, etc. E a ideia do secretário era até correr a assembleia, lá em Brasília, também com esse portfólio, para ver se incentivar os deputados a inserir nas emendas para finalizar algumas obras que a gente tem paralisado. Então, eu sei que isso não é um caso de colocar no edital, mas a gente vai tentar incentivar as secretarias a apresentarem propostas no sentido de terminar as nossas obras lá, que tem um percentual de execução considerável já. Tem uma coisa que o colega da Segurança Pública até já falou e eu queria reforçar, que é a questão da análise técnica. Eu realmente acho que não é o momento e nem é papel de vocês fazerem essa análise técnica, porque o Estado tem a equipe técnica para isso. Mas seria interessante deixar um número de projetos, talvez em excedente, porque possivelmente alguns não vão passar na análise técnica. E talvez na parte de obra, eu vi aqui que no... Eu não lembro qual item, acho que no item 6, vocês falam dos critérios de legibilidade e talvez considerar que as planilhas de obra devam considerar os preços praticados pelo Estado, porque a gente tem a planilha Setop e todo convênio de obra tem que ser executado conforme planilha Setop ou SINAP. Então, se o município mandar um levantamento da cabeça dele, vocês vão aprovar porque vai estar dentro do limite, talvez vai atender as diretrizes, mas vai chegar lá na Setop e vai levar bomba, porque não tem como celebrar um convênio se não tiver com algum preço de referência. Não precisa nem definir qual é o preço de referência, não, colocar que devem ser, os custos devem ser levantados conforme preços de referência utilizados pelo Estado, porque aí eles se viram. Ah, outra coisa. No item 6, nos critérios de elegibilidade também, vocês colocam que, é a última observação, que entidades com pendências em prestação de contas não poderão receber recursos. Aí eu acho que isso tem que ser um pouco bem pensado, porque lá na Setop a gente tem 6.500 convênios em aberto. Isso representa que praticamente os 700 municípios têm pendência de prestação de contas. Então, isso ia dificultar, se for levado muito à risca, talvez a gente tentar criar prestações de contas que não foram encaminhadas ainda, porque se o município encaminhou, ele pelo menos teve a iniciativa de apresentar uma resposta àquilo. Mas que ela vai ter pendência, isso é um fato. É muito difícil ele conseguir apresentar uma prestação de contas completa e que isso vai ser analisado e baixado perfeitamente. Então, o meu receio é que isso possa prejudicar algum projeto que vocês entendam por interessante e vai ter alguma pendência. E como é que também vocês vão levantar todas as pendências em todas as secretarias? Isso é um pouco complicado, eu acho. Acho que é isso. Então, mais uma vez, são só sugestões. Reforçaram o trabalho, ficou muito bem feito. Eu vi aqui que tem questões do Emiró, vocês levarem em consideração vários critérios, várias legislações e parabenizar mais uma vez pelo trabalho. e eu estou à disposição lá na secretaria se quiserem conversar sobre o assunto. Obrigado. Muito obrigado, Breno, pelas excelentes considerações, também anotadas e certamente atendidas aqui pela equipe. Passo, nesse momento, a palavra ao diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, doutor Antônio Claret de Oliveira Júnior, que é um grande amigo e eu agradeço demais pela presença. Muito bom dia. Vou cumprimentar aqui todos na mesa, na pessoa do presidente aqui da sessão, deputado Guilherme da Cunha, cumprimentar todos os presentes, o pessoal que está assistindo ao vivo aí na TV Assembleia. Primeiramente, deputado, eu quero parabenizar você e o deputado Tiago Mitrô, porque realmente eu acho que a gente está assistindo aqui uma revolução. Para quem não acompanha de perto, a emenda hoje parlamentar é, na verdade, uma verdadeira compra de votos. A pessoa que é um político profissional, que quer ficar ali cinco, seis, sete, oito, dez mandatos, essa é a garantia para ele. Ele usa o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso bolso, para permanecer nessa sua posição. Não é a nossa posição, não é o que você acredita, nem o Tiago acredita, até mesmo pelo que traça o estatuto do partido. E, por isso mesmo, estou assistindo aqui, todos nós estamos assistindo uma verdadeira revolução política. Dentro disso, eu queria falar um pouco da área que diz respeito à agência que represento, que é a Agência Reguladora de Água e Esgoto, saneamento. Saneamento, pouca gente sabe, mas, para cada um real investido em saneamento, nós temos uma economia de quatro reais na saúde. Então, na verdade, o investimento do saneamento, eu até entendo que entra nesse 50% da saúde. Eu não sei juridicamente como é que funciona, mas, moralmente, certamente. Infelizmente, a gente vive hoje o caos no saneamento público, no saneamento básico de Minas Gerais e do Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, e é por isso que, inclusive, a PL 3261, da privatização do saneamento, está sendo discutida lá em Brasília. Estive lá na semana passada com o deputado Tiago Mitrô, falando um pouco sobre isso. E esse tema chega num momento importante aqui da sua iniciativa, do Liberta Minas, para que os prefeitos possam levar essas demandas aqui para vocês, participar do edital. eu faço questão de divulgar, não só pessoalmente, mas, via Arçai, via agência, essa iniciativa. Eu tenho certeza que muitos municípios terão soluções, não só de saneamento, mas, consequentemente, de saúde, com essa possibilidade. Uma questão que foi falada aqui pelo subsecretário sobre consórcios, porque muitos municípios fazem consórcios hoje para o acessamento de água, enfim, de fato, hoje a Copasa atende 630 municípios, se não me engano, mas tem mais de 200 que estão aí tentando uma salvação, se apoiando uns nos outros, mas de onde tira o dinheiro? A gente não tem absolutamente lugar nenhum para tirar esse dinheiro, e, de repente, essa emenda pode ser a salvação deles. Eu queria mencionar aqui o seguinte, às vezes a gente apresenta algum candidato, alguém novo que está vindo de fora da política, e muitas vezes a resposta do prefeito é mas ele não deu nada para o nosso município, eu tenho que apoiar quem deu, eu tenho que apoiar quem deu 100 mil, 200 mil, 300 mil, e, com essa abertura, com essa possibilidade de concorrência, com esse edital, eu tenho certeza que vocês dois certamente estão fazendo história, e quem sabe isso não pode virar um lugar comum, quem sabe daqui a quatro anos pelo menos 10% dos parlamentares façam isso, ou 5%, já está bom, a gente já vai ter uma nova realidade. Dito isso, parabenizando e comentando, quero colocar a Arçai em completa disponibilidade para ajudar na análise desses projetos, depois da reforma administrativa, a Arçai está vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, e também foi criada uma subsecretaria de saneamento, não existia essa subsecretaria no meio ambiente, então, como estamos vinculados tematicamente a eles, tenho certeza que todos os projetos vocês podem contar com as pessoas ali para apoiar, para ajudar, comigo pessoalmente também, e fica aqui, então, meus parabéns, e que se torne exemplo para todo mundo que está assistindo, para os outros 76 parlamentares aqui, para os outros 512 deputados lá em Brasília. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Claré. E é hora agora de a gente ouvir o pessoal que recebe a emenda, ou pelo menos quem é o destinatário da maioria delas. Com a palavra o doutor Ederson Adínclas Queira, consultor jurídico da Associação Mineiro de Municípios e um colega de longa data da vetusta Casa de Afonso Pena. Muito obrigado pela presença, Ederson, aguardo ansiosamente pelas contribuições na visão de quem é o destinatário desses recursos e quais são as dificuldades enfrentadas pelos municípios. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar aqui a satisfação que eu tenho de estar aqui e pela felicidade que eu tive quando o deputado Guilherme da Cunha me ligou, me falou do projeto e pediu para poder tentar agregar mais valor a ele a esse projeto aqui extremamente interessante e inovador da política brasileira. Nunca vi nada desse tipo de procedimento em nenhum lugar do Brasil e nem seja na Câmara Municipal. Então, é muito bom fazer parte talvez dessa mudança. No entanto, quando o doutor Guilherme me pediu para estar aqui para somar, eu pensei muito mais trazer uma visão e trazer alguns questionamentos, reflexões, para a gente poder tentar agregar ainda mais valor a esse projeto. E eu gostaria de iniciar aqui numa... me lembrei, quando eu comecei a ler esse projeto aqui, uma coletânea de textos da Hannah Arendt, que é uma professora de ciência política, que ela, nessa coletânea de textos que ela escreveu na década de 60, que basicamente são vários textos que chamaram basicamente a promessa da política. E a Hannah Arendt, nessa coletânea de texto, ela começa a se perguntar sobre a política, vale a pena a política, e aí ela vai e fala o seguinte, olha, espera lá, o que seria, então, o governo perfeito, o governo sem política? E aí ela vai dizer, vamos pensar então num governo burocrata, onde a gente afasta o político, a política, e vamos decidir única e exclusivamente através de uma burocracia. A burocracia vai decidir. E a Hannah Arendt, que escreveu um grande livro que chama A Origem do Totalitarismo, e ela diz que o governo burocrata é o pior dos governos, porque você não tem a quem reclamar, a quem se dirigir. É nesse sentido que me traz uma certa preocupação, deputado, quando, por exemplo, dentro aqui dos requisitos de, para a elegibilidade dos projetos, seja na primeira fase quanto na segunda, o deputado se afasta disso, ou seja, pelo que eu vi aqui, nós temos aí, o gabinete passa na primeira eleição e um corpo técnico a segunda. E aí, um deputado, quando é eleito, ele é eleito por causa de sua sensibilidade. Primeiro, porque ele tem a sensibilidade de dizer o seguinte, olha, eu posso fazer diferente, e eu conheço o Guilherme, de longas datas, foi meu calor na vetusta casa de Afonso Pena, então, conheço bem mesmo. Então, você sabe, olha, o Guilherme é um cara diferente, ou seja, tem uma sensibilidade diferente para estar ali. E exatamente o deputado, na sensibilidade dele, é que ele tem acesso, por exemplo, às questões humanitárias, às questões de infraestrutura, existe um conhecimento aí. É lógico que um corpo técnico agrega demais nessas informações, até pelo que, hoje nós vivemos um momento em que a informação, ela, às vezes, ultrapassa a própria sensibilidade. Os dados estatísticos, às vezes, ultrapassam, isso tem uma sensibilidade em determinada situação, que, às vezes, os dados estatísticos, os dados formais ali, eles dizem exatamente outra coisa. Mas é lógico que, numa análise de um projeto, isso daí tem que ser levado em consideração. Esse aqui, talvez, seja, uma das primeiras questões que eu falei, espera, mas, como é que é? Quer dizer que vão ser burocratas, desculpe a expressão, mas, às vezes, quem está distante das próprias demandas da população que vai decidir isso daí, através do que? Do papel? Ah, não, vamos ver aqui. Ah, não, esse aqui mandou, isso aqui, muito bem. Essa é uma das primeiras questões. Uma segunda questão, eu vou trazer numa informação, numa parte do jornal O Tempo de hoje, em que ele diz que 200 municípios não aderiram ainda ao acordo com o Estado, que é muito bom, porque o município, ou ele passa a receber em janeiro, ou ele vai receber através de precatórios daqui a 15 anos. Qual que é a lógica do município não aderir a esse acordo? E aí a EMM começou a ligar para os prefeitos para saber, prefeito, por que não aderiu, vai aderir e tal? E o que nós percebemos? Que a grande maioria dos prefeitos querem aderir. Mas por que não aderiu? Porque há uma dificuldade na utilização do sistema. O Tribunal de Justiça formalizou, criou um sistema extremamente simples, onde o prefeito, ele cria um login, manda a documentação, cria o login, primeiro passo. Segundo passo, ele vai lá e simplesmente preenche dados, objetivos, tal, 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 não gasta cinco minutos para fazer. Só que o que a gente percebe? Há uma dificuldade estrutural das prefeituras, e aí o secretário aqui que cuida dos convênios pode explicar também muito bem essa questão, que nos pequenos municípios, onde não há uma estrutura técnica, não há um pessoal com conhecimento, há uma dificuldade. não só na apresentação de projetos, mas também na própria prestação de contas, que às vezes vira um caos ali na hora de prestar contas. Mas por quê? Porque é má fé? Não, não é má fé, é porque não tem conhecimento, não tem estrutura. Um município de cinco mil habitantes, que às vezes o secretário recebe lá, o procurador recebe mil e poucos reais, às vezes não tem a estrutura adequada e nem o conhecimento para poder apresentar esses projetos. E aí nós temos o seguinte, nós estamos discutindo aqui, talvez, uma estrutura que somente municípios com um corpo técnico consiga apresentar esse projeto. Dos municípios, talvez sejam aqueles que mais necessitem, aqueles do norte de Minas, aqueles pequenos municípios, talvez fiquem prejudicados nisso daqui, seja porque a informação, às vezes, não chega, porque, apesar, porque é interessante que tem prefeito que sequer sabia do acordo da MN, feito lá, ouviu dizer, mas não tem ideia nenhuma, eles tinham que ir explicar, sentar para poder ir ali, mas por quê? Porque não tem estrutura nenhuma para isso daí. Então, essa daqui é uma preocupação que eu percebi aqui, ou seja, é um procedimento interessante e tal, mas como é que nós vamos chegar nesses pequenos municípios? Como é que nós vamos fazer para que eles saibam que existe esse projeto aqui e que ele não precisa, às vezes, estar vinculado a um deputado para receber uma verba que é interessante para o seu município? E, da mesma forma, nós temos instituições que fazem um trabalho bacana e tal, mas é muito mais por um voluntariado e que sequer tem estrutura técnica também para isso daqui. Nesse sentido, Guilherme, o que eu sugeriria aqui é a gente pensar não um edital com prazos estipulados de tanto a tanto, projeto tal, mas talvez um credenciamento de projetos que pode ser aberto durante um ano, ou seja, uma discussão quase que permanente sobre isso. Para além disso, eu participei na AMM, a AMM tem um prêmio que ela dá aos municípios pelos projetos que são apresentados. Então, digamos, tem lá um projeto de, por exemplo, ganhou, um projeto que ganhou foi, por exemplo, o Beraba, ganhou o último projeto, que era um projeto em que a prefeitura pegava os remédios das casas, das pessoas que não estavam utilizando mais e o remédio não estava vencido, então pegava esse remédio para poder dar para a população que estava precisando do remédio. E, às vezes, são remédios de alto custo, mas que conseguiam fazer isso daí. Foi o município que ganhou um dos prêmios lá da AMM. Mas como é que isso é feito? Há uma comissão que vai até o município, ou seja, de todos os projetos cadastrados, é feita a primeira filtragem e aqueles que vão para a final, essa comissão vai até o município e estuda o município, vê como é que funciona, vê a situação ali, porque a sensibilidade, eu acho ela extremamente importante, ainda que seja, não, eu não tenho condição, por exemplo, como deputado, de ir em todos, mas se existe um corpo técnico, talvez seja interessante que esse corpo técnico e se a gente tem um prazo maior ali, porque a emenda é apresentada, por exemplo, nós estamos discutindo aqui em 2020, mas nós temos 2019, deixa eu ver qual que é a realidade desse município aqui que está precisando, qual que é essa realidade e isso daqui eu acho que passa a trazer um valor extremamente interessante, ou seja, ir até o lugar, conhecer a realidade e aí sim poder fazer a seleção dos projetos. conheço alguns gabinetes e o próprio gabinete às vezes ele auxilia os prefeitos e as instituições na apresentação de projetos, talvez pode ser uma questão também interessante, se existe a necessidade de um projeto, às vezes o próprio gabinete dentro da estrutura, porque há uma estrutura muito mais capacitada do que muitos prefeitos, talvez auxiliar, ou seja, a pessoa geral, quero apresentar essa demanda aqui, ok, mas também auxiliar, beleza, nós precisamos disso aqui, vou auxiliar você a apresentar esse projeto aqui e tal, não sei o quê, aí eu acho que isso pode chegar muito mais adiante, muito mais nos prefeitos. Basicamente são essas as considerações que eu gostaria de trazer, mas dizendo assim, pela felicidade, parabenizar não só o Guilherme, mas também ao deputado federal Tiago Mitrô, eu acho que são iniciativas como essa, essa busca de inovação que vai trazer essa mudança para melhor na política. Eu costumo dizer sempre que nós temos uma, o nosso Estado, a nossa burocracia, ela funciona assim praticamente há dois séculos, a mesma forma, a mesma estrutura. No entanto, nós temos uma inovação tecnológica, uma mudança de inovação de comunicação que não acompanhou essa estrutura do Estado. então, essas iniciativas, buscando essa inovação, é muito bom e conte comigo, viu, Guilherme? Eu quero muito somar nisso daqui, eu adoro mesmo essas iniciativas. Valeu, obrigado, gente. Desculpe a demora nas manifestações. Muito obrigado, Edson, pelas considerações, pelas sugestões. São questões que nos fazem refletir e aprimorar o projeto, que é o grande objetivo dessa audiência. Passo a palavra ao senhor Bernardo Santos, que é presidente do Diretório Regional do Partido Novo Partido, ao qual tanto eu quanto o Tiago somos vinculados, e certamente essa iniciativa e os nossos próprios mandatos não seriam possíveis sem uma boa dose do seu esforço, da sua dedicação e da sua capacidade de trabalho. Muito bem, obrigado, Guilherme. Eu queria cumprimentar toda a mesa, o deputado Tiago Mitrô, os dois reflexos do esforço de todo mundo, não é só meu, é de todos os filiados do Novo. Eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa que é disruptiva no meio político, é uma coisa realmente diferente. Quando vocês começaram com essa ideia e discutiram comigo, eu me lembrei de uma senhora que certa vez falou assim, olha, quando eu tive o terceiro filho, eu descobri que eu tinha que priorizar as coisas que eram mais importantes, porque eu não tinha mais braços para dar mão para todos eles. E eu consegui entender que o projeto seu é exatamente isso, vocês estão querendo dar mão para quem realmente precisa. Então, é muito louvável isso, vocês abrirem mão de poder conquistar mais votos, de vocês pensarem eleitoralmente e ajudarem as pessoas que realmente precisam. Então, isso é muito louvável. Eu queria parabenizar vocês, porque isso é um movimento para a política que a gente quer que seja realmente realizada no Brasil e a gente comece aqui por Minas com essa iniciativa. eu queria também lembrar que essa iniciativa é muito louvável, porque a gente sabe que o recurso é escasso, o recurso não é infinito, tem uma quantidade de, e aqui principalmente, porque as emendas têm valor, mas, além das emendas que vocês vão destinar, o orçamento do Executivo, tanto na esfera estadual como na esfera federal, ele é finito. Então, a gente tem que definir bem as prioridades para a gente atuar onde é realmente necessário. Então, é uma pena a gente ver, às vezes, um recurso sendo gasto com uma ambulância para um lugar onde não é necessário, com uma viatura, onde, às vezes, é necessário um policial e não necessariamente a viatura. Então, eu acho muito importante vocês terem essa disposição de querer entender onde estão os problemas e quais são os mais prioritários. Eu acho isso até mais importante do que o próprio projeto. Eu sei que, como o Anderson falou, existe uma burocracia instalada, mas a iniciativa de vocês vai conseguir sensibilizar vocês em relação aos problemas que existem em Minas Gerais e não necessariamente os problemas que estão relacionados à base de vocês. Então, eu acho que é a parte mais louvável. Vocês estão usando a tecnologia para escutar o povo mineiro. Isso é o mais importante. É o povo mineiro que sabe onde o calo aperta. Então, mais uma vez, eu não quero me alongar, mas eu acho que o projeto tem tudo para dar certo. vai ter algumas falhas no meio do caminho. Eu quero que vocês persistam, sejam resilientes. A gente, no Novo, tem essa característica de não deixar a peteca cair. Então, eu queria parabenizar mais uma vez vocês e desejar muito sucesso. Vai dar tudo certo. Muito obrigado. Agradeço as informações e as interações de todos os nossos convidados. Agora, temos a fase da possibilidade de participação direta pelo público aqui presente. Questiono a nossa consultoria. Temos alguém inscrito para a fala do público aqui presente? Aos interessados, fica aberto, então, a oportunidade, o convite. basta se dirigir ao microfone aqui ao lado, se identificar e fazer o uso da palavra. Podem ficar à vontade. bom dia. Meu nome é Eliane Turra e eu sou do Partido Novo também. E chego até às vezes a ficar emocionada, porque eu acho que realmente é o Partido Novo que está trazendo essa mudança de conceito. Eu esqueci o nome do advogado, o Ederson. O Ederson. O Ederson. Achei muito legal a sua ponderação da Anne Rund a respeito da política. Extremamente sensível neste espaço que é a Assembleia. Porque burocracia só a gente vinha vendo acontecendo nesse Estado totalitário que a gente está lutando para mudar. e aí vem você e chama essa... puxa essa orelha no momento de não burocratizar, que eu sei que a intenção dos rapazes não é essa, dos nossos nobres deputados, mas que, nessa ânsia de oferecer alguma inovação, esqueceu esse pedacinho que é da política que precisa dessa sensibilidade. É só para falar isso. Obrigada. Obrigada. Olá, bom dia. Bom dia. Eu me chamo Joana Barcelos e sou diretora de núcleos do Movimento Livres. É com uma alegria muito grande que hoje eu represento o Livres no lançamento do Liberta Minas, uma iniciativa que demonstra a melhoria da qualidade legislativa e o compromisso com a sociedade mineira e a disposição real em beneficiar o cidadão. O Livres é um movimento liberal suprapartidário que desenvolve lideranças, políticas públicas e projetos de impacto social com o objetivo de renovar a política e construir um Brasil mais livre junto com as pessoas que mais precisam. O Livres se orgulha imensamente por ter entre os seus membros associados dois mandatários como os deputados Guilherme da Cunha e Tiago Mitrô que com responsabilidade lutam pela liberdade dos indivíduos e mais do que isso pela liberdade dos recursos públicos advindos do pagamento de impostos para que sejam revertidos em prol de quem os paga. Ou seja, o próprio cidadão. E mais do que isso, engajando a própria sociedade para que participem da política fazendo mais do que o uso dos direitos mas exercendo um papel fundamental para que as mudanças que tanto esperamos na política se transformem em realidade que é a participação na vida pública por meio do exercício dos deveres. Obrigada, Tiago. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos na mesa. A pessoa do deputado estadual Guilherme da Cunha. Queria parabenizar vocês dois pela iniciativa porque eu sempre falei sempre fui cético em relação às mudanças no nosso país devido a esse sistema concentrador de poder nas mãos de poucos. O que acontece é justamente uma relação de compra de votos estabelecida pela emenda parlamentar que deixa o arbítrio do deputado a destinação desse recurso ao grupo de interesse dele e criaria uma relação de dependência. Ou seja, eu voto no cara não porque ele está votando aqui para baixar imposto, para reduzir burocracia, mas porque ele está mandando uma emenda lá para restaurar um campinho de futebol. Ou seja, eu tenho muitos exemplos lá na minha cidade que ninguém está nem aí para o que o cara está fazendo aqui na Assembleia. O cara só interessa quando está caindo emenda lá. Aí ele bota o cartazinho dele lá em frente no campinho de futebol que ele restaurou e na época da campanha aluga uns comitês lá, emprega metade da cidade lá para fazer campanha para ele e vai eleito de novo. É um ciclo que perpetua esse político no poder aqui. Então, esse eu acho que é o primeiro passo para a gente estar mudando essa lógica aí. Eu acredito que isso tende a avançar, isso que seja uma semente que cresça e renda bons frutos para a política mineira, política brasileira, uma política mais justa que empodere o cidadão e reduza o poder arbitrário do político e o populismo que se cria com esses incentivos perversos. Então, muito obrigado, é isso que eu tinha. Obrigado. Bom dia a todos da mesa aí. Eu estou aqui, eu sou ex-prefeito de Coronel Xavier Chaves, mas sou uma pessoa que sempre gostei de estudar o terceiro setor, as ONGs, sempre fazendo um trabalho nessa área, a Associação Brasileira de Capitadores de Recursos, a BONG, as entidades de Prozas, e não sei por que que caiu no meu e-mail esse brilhante trabalho de vocês, os dois deputados, Tiago e o Guilherme. Foi uma coisa assim, instantânea, eu pesquisando com questão de recursos para a ONG e entrei nesse site de vocês, Liberta Minas, eu acho que é uma inovação enorme em termos de parlamentar esse trabalho de vocês. Vim aqui mais para parabenizar um grande trabalho dessa maneira que vocês estão querendo conduzir a questão do recurso público para os municípios e para as ONGs, para o terceiro setor. Parabéns a vocês dois, deputados, um trabalho brilhante de vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Fúvio, hoje eu sou prefeito de Coronel Chiver Chaves, conheci o projeto através do meu filho, meu filho foi presidente da empresa Júnior, ele tem a, acompanha o deputado Tiago Mitrô, ele me passou o contato, vim aqui prestigiar o evento e conhecer melhor e parabenizar pela iniciativa, como o rapaz que falou aqui antes aqui, nós que somos políticos, eu que estou na política hoje como prefeito, o Helder que esteve aí me antecedendo, realmente a gente fica refém de emendas parlamentares aí e depois gera um vínculo que às vezes não é o melhor para todas as cidades. a gente também está aí disposto a inovar e conhecer melhor a proposta dos deputados aí. Muito obrigado. Pessoal, temos também umas perguntas que nos foram enviadas pela participação interativa no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Passo agora aos questionamentos virtuais, presumindo que encerramos aqui, ninguém mais se levantou. Questionamento enviado pela Prisca de Passos. Quem pode participar desse edital e qual a sugestão de valores para a destinação do pleito de emenda federal e estadual, se existe algum valor mínimo? Essas informações, Prisca, estão já disponíveis no próprio edital e o que eu acho mais interessante não é nem o valor mínimo, é a gente conversar sobre o valor máximo, que normalmente os parlamentares em geral tentam fragmentar suas emendas de forma bem pequenininha para contemplar um número maior eventualmente de municípios e nos nossos a gente quer, na verdade, identificar, atacar e resolver problemas de maior monta e que tragam um impacto maior para a população. Então, podem ser apresentados até projetos que cheguem a 50% da verba federal, que consideram que 50% necessariamente tem que ir para ações de saúde, então, projetos que cheguem até 50% da verba federal, totalizando aproximadamente R$ 7,5 milhões. Mas, entrando especificamente na questão dos limites mínimos, para a execução de obras de engenharia é de R$ 250 mil e para os demais serviços e propostas o valor de R$ 100 mil. Questionamento feito pelo João Vítor Barros Matias de Belo Horizonte, questionando sobre o acesso a essa informação do edital público de projetos e que isso pode gerar uma vantagem competitiva para municípios onde há maior acesso à informação, prejudicando municípios menores e ele questiona como que o Liberta Minas irá publicizar o edital. Bem, a gente está fazendo o nosso melhor. A gente já pautou isso na imprensa, tanto o Tiago quanto eu. A gente tem colunas semanais no jornal hoje em dia. Eu escrevo às segundas-feiras, o Tiago escreve às quartas. Já escrevemos sobre isso no jornal, dando uma publicidade. Estamos divulgando nas nossas redes. contamos com uma divulgação também de rádio, especialmente no interior. Já concedemos entrevistas para órgãos de imprensa tratando do assunto, mas a maneira que talvez vai ter maior capilaridade vai ser através do disparo do convite para todos os prefeitos de Minas Gerais, disparo que já foi feito, inclusive descobrimos que, às vezes, atingindo até ex-prefeitos, não é, Helder? Então, todos os prefeitos já estão cientes, eles já receberam em suas caixas de mensagens a informação sobre a existência do digital e o convite para participar. Definitivamente, não vai ser por desconhecer a iniciativa que qualquer pessoa ficará de fora. Quanto às organizações, as organizações sociais, de fato, seria necessário que elas tivessem um maior acesso a essa informação. A gente conta muito também com o apoio dos nossos embaixadores para as diversas localidades de Minas Gerais ajudarem a difundir a informação. Acrescento que conto também com cada um de vocês que está aqui presente, quem também nos assiste, e com você também, João Vitor. Outro questionamento do João Vitor Barros Matias, dizendo que, uma vez que os secretários, como sugerido, passem a compor o comitê que vá selecionar e ajudar nos critérios técnicos dos projetos, se isso não faria com que o viés político desses secretários e desse governo entrasse na análise do projeto, enfraquecendo o objetivo meritocrático que a gente tem. Muito interessante a ponderação, mas a gente gosta sempre de salientar que não é a única parte técnica do projeto. A gente tem especialistas de cada área, especialistas em educação, independentes, especialistas em saúde independentes, especialistas em segurança pública, especialistas nas diversas áreas que a gente quer trabalhar, independentes e colaborando com o projeto, mas a gente não deve também perder de vista que somos dois deputados liberais, liberais por inteiros, liberais do Livres, inclusive, e que isso tem, sim, um viés que a gente deseja políticas de empoderamento do cidadão, que a gente deseja políticas que gerem emprego, renda, empreendedorismo, políticas que geram resultados perenes e não políticas clientelistas de longo prazo, que a gente tem que ficar constantemente injetando mais recursos, mas a gente tem comitês de especialistas técnicos independentes para ajudar na análise de cada um desses projetos. E aqui uma última participação do João Vitor Barros Matias, mas que se confunde bastante com algumas ponderações feitas pelo Edson, vou deixar para falar sobre elas nas considerações finais. Portanto, passo a palavra novamente ao deputado Tiago Mitrô para que faça suas considerações finais. Obrigado, Guilherme. Estou achando que vou chamar o João Vitor para ser nosso voluntário, porque ótimas perguntas, o cara por participar, o João Vitor, se eu ouvindo, vem aqui, que é a bilhete Guilherme da Cunha na Assembleia Legislativa e se inscreva para ser nosso voluntário, que foram ótimas considerações, assim como dos demais que participaram. Só fazer alguns comentários em relação ao que foi falado. Primeiramente, obrigado a todos aqui que participaram e que deram sugestões, acho que estamos alinhados com a imensa maioria delas, nós queremos sim ouvir as pastas, fazer uma análise técnica independente, até algo que é uma preocupação nossa, como é o Comitê Técnico de Avaliação, ele vai entrar na segunda etapa, só a gente ainda não montou o Comitê Técnico, mas o nosso interesse é ter, inclusive, pessoas de fora de Minas Gerais neles para poder ter uma certa isenção. Eu, quando fui entrevistado no processo seletivo do Partido Novo, que o Partido Novo faz processo seletivo para você poder ser candidato, os entrevistadores, um era do Rio de Janeiro, outro do Mato Grosso, outro do Mato Grosso do Sul, para evitar que o vínculo, que eu pudesse houver vínculo para tanto me beneficiar, eventualmente, fosse alguém que me conhecesse, ou para me prejudicar, caso fosse alguém que tivesse interesse em beneficiar outro candidato. então, a gente acha que é muito importante ter também pessoas isentas, isentas todas, a gente acredita que vai ser, mas não só é importante a isenção, mas a percepção de isenção. Então, ter pessoas de fora do Estado é importante para também essa percepção de isenção ficar visível ali também. Achei ótimas sugestões do Breno, vários pontos aqui de ter a planilha de setup de preços, acho que a gente pode detalhar isso, inclusão dos consórcios públicos totalmente favoráveis, acho que foi mais um lapso nosso ali do que o impedimento de participação dos consórcios. Acho que o Ederson, ele fez alguns comentários aqui interessantes também, acho ótimo a gente, eventualmente, o Ederson, nesse caso, a gente precisa de um prazo, porque nós temos prazo para indicar as emendas para a Assembleia e para a própria Câmara, mas passado esses prazos do ano de 2020, lembrando, isso a gente não ressaltou, mas nós estamos falando agora da definição das emendas que vão entrar no orçamento de 2020 da União e do Estado de Minas, porque a gente, em 2019, define o orçamento de 2020, então as pessoas perguntam, ah, e o orçamento agora é de 2019? Isso foi definido pelos deputados na legislatura passada, que nós não estávamos ainda, então sempre tem esse um ano de defasagem, mas a gente cumprindo agora os prazos para o orçamento de 2020, eventualmente deixar aberto para que no orçamento de 2021 a gente possa, ao longo do tempo, ir recebendo já isso daí. Em relação à questão dos municípios que não têm estrutura para preencher e utilizar o sistema, reconheço esse input que a gente já vinha recebendo, acho que reforça uma visão que eu tenho, que nós não deveríamos ter 853 municípios em Minas Gerais, a gente deveria aglutinar esses municípios, tem muitos municípios muito pequenos, nada contra os municípios e a gestão deles, mas a gente não tem condição de ter tanto município assim no Brasil, então a gente poderia ter menos até para poder ter mais capacidade técnica de execução, e o que a gente pode fazer agora são os nossos voluntários, os 29 embaixadores do Liberta Minas vão estar à disposição e vão ter como objetivo garantir o máximo de participação dos municípios da sua região, inclusive se precisando, indo lá, sentando do lado do computador e ajudando a preencher os editais, mas acho que essa é a forma, hoje, que a gente sempre vive aquele balanceamento de conseguir otimizar através da utilização de tecnologia para ter um processo que seja mais abrangente e mais ágil e, eventualmente, ter essas barreiras técnicas no meio do caminho. Acho que os nossos voluntários vão permitir minimizar uma parte disso e, em outra parte, acho que vamos ter que descobrir a melhor forma de lidar. deixa eu ver aqui se algum outro comentário, só alguns últimos pontos aqui para vocês entenderem também, acho que o impacto que a gente quer gerar na bancada mineira da Câmara, eu tive a oportunidade já de, por duas vezes, direcionar emendas da legislatura passada da bancada que ficou pendente algumas coisas e nos perguntaram. Uma delas foi em relação à destinação de três viaturas para a Polícia Militar. Quando eu recebi o pedido, Thiago, você podia indicar três municípios para receber as viaturas? Falei, não tenho nem ideia de quais são os municípios que mais precisam. O que eu fiz foi ligar para o general Araújo, que é o secretário de Segurança Pública do Estado, falando, general, vou ter essa destinação, se você puder avaliar aí com a sua equipe quais são os três municípios que mais precisam, eu agradeço. E ele me indicou três municípios que eu nunca tinha ido, que foi o município de Berizal, Norte de Minas, Delfinópolis, no Sul de Minas, e Santana do Manhuaçu, e destinei para lá, sem nem ir atrás de quem era o prefeito ou de quantos votos eu tinha tido lá, se é que eu tinha tido votos, passou uns meses e ligou lá no nosso gabinete uma pessoa de uma dessas prefeituras, falando, olha, queria confirmar uma informação que parece que o deputado Thiago destinou uma viatura aqui para o município, tem certeza? não tem certeza, é isso mesmo, o seu município consta aqui na lista, ah, tá, mas o que a gente está achando estranho, porque ele só teve dois votos aqui, você podia confirmar a informação? Não, olha só, o seu município realmente vai receber uma viatura destinada aqui pelo gabinete, a gente, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, identificou a necessidade aí e tudo, mas eu achei muito engraçado que aqui na cidade do lado ele teve 200 votos, não é para lá que tem que ir, não, então estava uma incredulidade assim absurda do funcionário da prefeitura de que se a emenda ia para lá ou não, a gente, não, fica tranquilo, vai chegar e tudo, é para aí, e um outro caso que aconteceu comigo, aconteceu com o Lucas Gonzalez, que é outro deputado federal do Novo de Minas, ele também seguiu critérios técnicos para a destinação de emendas na área de saúde e de repente ele recebeu a ligação de determinado prefeito, não vou aqui entrar no mérito de qual prefeito foi, e quando ele veio me contar, eu falei, poxa, o prefeito ligou para agradecer, mas aí o prefeito ligou, olha, deputado Lucas, eu queria contar que o senhor destinou emendas aqui para a minha cidade, mas eu já tenho deputado federal, então não adianta mandar recurso para cá porque eu não vou apoiá-lo na próxima eleição, então eu achei um absurdo isso, o deputado destina emenda para determinado município, ao invés de receber uma ligação do prefeito agradecendo, recebeu ali uma espécie de ameaça ou de bloqueio de que aqui não adianta mandar dinheiro que eu já tenho deputado, então é esse o efeito que gera a atual forma de destinar recursos das emendas parlamentares, por isso que nós somos veementemente contra a atual lógica por trás da destinação das emendas e aqui, através do edital, a gente vai buscar evitar esse tipo. E o último caso aqui, que surgiu no meu gabinete, constantemente nós estamos recebendo visitas de organizações que podem receber emendas e uma organização da área de saúde chegou lá para apresentar a instituição e tudo. Felizmente, eu não estava presente na hora, senão nem sei qual seria a minha reação, mas a instituição falou assim, olha, se puder avisar o deputado que, caso as emendas vão para lá e ele precise alguma vez de um leito para um eleitor ou para algum amigo, pode contar com a gente. Então, se eu estivesse lá, eu acho que eu teria expulsado a pessoa da Câmara na hora e colocado ela no cadastro de persona não grata ali da Câmara dos Deputados, mas, infelizmente, as instituições que vão pedir dinheiro de emendas estão tão acostumadas a ter que oferecer uma contrapartida para o deputado que agem com naturalidade para oferecer ou furar fila caso destine recurso para aquela instituição. Então, acho que aqui reforça o nosso ponto de que a gente precisa mudar completamente a lógica por trás da destinação de emendas aqui no Brasil, em Minas Gerais. Infelizmente, acontece no Brasil inteiro e a gente conta com esse edital que ele possa, como a gente mencionou no início, não só mudar a nossa lógica de destinar emendas, mas que sirva de exemplo para que os parlamentares, para que os próprios prefeitos, municípios, passem a exigir essa forma diferente. E os próprios eleitores exijam dos seus representantes que optem por critérios mais justos, técnicos e sem interesse personalista por trás, que é o nosso objetivo aqui na política. A gente sabe que nós não vamos mudar a política sozinho, a gente precisa, através dos nossos mandatos, dar exemplo de uma nova forma de se fazer política para que daí a política, através desse exemplo sendo adotado por outros parlamentares, por outros políticos, a gente consiga, de fato, mudar a política no Brasil e em Minas Gerais. Então, esse que é o nosso grande objetivo. Obrigado, Guilherme, aqui pela realização da audiência, pela parceria de sempre aqui conosco e contamos com vocês na disseminação digital e que possam fazer essa notícia chegar em todos os cantos de Minas, em todas as potenciais organizações, prefeituras e secretarias interessadas em concorrer aqui no recebimento dos nossos recursos. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Obrigado a todos os nossos convidados que vieram nos honrar muito com a presença e, mais do que isso, trazer importantes contribuições para o aperfeiçoamento do projeto. A gente sabe que, como toda iniciativa pioneira, uma iniciativa que foge bastante do que tradicionalmente é feito, teremos alguns obstáculos no caminho, teremos alguns tropeços, teremos algumas dificuldades não previstas e é importante nos cercarmos de quem tem muito conhecimento, de quem tem muita experiência na destinação e na aplicação das emendas, para que a gente possa acertar mais do que errar, para que a gente possa acertar de primeira, para que a gente possa impactar o mais rápido possível a população de Minas Gerais e a forma como se faz política aqui no Estado. Aproveito para começar a partir do exemplo do caso narrado do Lucas, do Lucas Gonzalez, de que a destinação técnica de um recurso, de uma emenda, foi vista de maneira ameaçadora pelo recebedor do recurso. E, com isso, quero deixar bastante claro que não é a nossa intenção, de maneira nenhuma, forçar os demais parlamentares, seja aqui na Assembleia, seja em Brasília, a adotarem os nossos critérios ou a mudarem a maneira como fazem a destinação. Tenho certeza que muito do que foi dito pelo Ederson, da sensibilidade local, de quem está ali no dia a dia, numa certa região, tem sim sua utilidade e essa destinação feita por eles pode continuar. Não é a nossa intenção aqui forçar ninguém a agir de maneira adversa. O que a gente deseja é mostrar que é possível fazer de outra forma, é mostrar que é possível que a gente, com a mesma sensibilidade, com a mesma participação local, a gente dê oportunidade a todos e não apenas a quem a gente conhece e que a gente dê oportunidade para que os problemas mais graves sejam resolvidos e não apenas aqueles problemas que a gente viu de perto. Então, sobre a questão do conflito ali entre burocracia e a sensibilidade política. Muito importante a ponderação essa. Eu agradeço bastante que a tenha feito porque nos permite esclarecer muito desse ponto. Quem formulará cada um desses projetos serão as pessoas que estão de perto vivendo o problema. Serão as pessoas que, nas suas comunidades, vivem diariamente com esse problema. A gente está convidando os prefeitos a olharem para as suas cidades e cuidarem desses problemas. A gente está convidando organizações da sociedade civil com atuação local a olharem para os problemas locais e formularem também esses projetos. O que não vai faltar nessa iniciativa definitivamente é a sensibilidade. Porque tudo começa com quem está vivendo na pele o problema. Não começa, certamente, nos nossos gabinetes, não começa, tampouco, nas secretarias de Estado. Não começa com quem está no conforto de um gabinete longe da realidade. Aqui a gente está convidando os 853 municípios a terem a iniciativa de dizerem o que precisam ao invés de chegarem com o prato pronto. Eu estou convidando cada um, o Tiago está convidando cada um a participar e utilizar a sua sensibilidade política e a sua força local, o seu conhecimento local, muito mais profundo do que nós, 77 ou 53 em Brasília, para dizer o que cada cidade precisa. Então, eu tenho certeza que sensibilidade não vai faltar, porque é a partir da sensibilidade que tudo começa. O que pode eventualmente faltar, nesse caso, seria o conhecimento. Conhecimento, tanto da existência do edital, e aí, nesse ponto, a gente diz que, pelo menos em relação aos prefeitos, todos já estão cientes da existência deles. Em relação às organizações sociais, a gente conta muito com o engajamento e o esforço de cada um que está aqui, prestigiando essa audiência, de quem também veio como convidado, de quem tem, afinal, acesso a tantos municípios e a tantas realidades que são diferentes da nossa. A gente conta também com a imprensa para ajudar a divulgar isso, porque chega a ser uma forma até de serviço público. Fazer a divulgação de uma iniciativa que permite a cada cidade, a cada organização, ter a chance de obter recursos para impactar e melhorar a vida das pessoas, chega a ser uma forma de serviço público. Então, nessa divulgação, a gente conta muito com isso. Fica ainda o questionamento do conhecimento técnico, que foi um questionamento apresentado não apenas pelo Ederson, mas também pelo nosso grande colaborador, João Vítor Barros Matias, que, da internet, nos brindou com várias reflexões. Quanto ao conhecimento técnico, é um dos grandes objetivos que a gente tem com o projeto Liberta Minas, a transformação da maneira como trabalham as prefeituras. As prefeituras hoje são muito pressionadas pela forma como é feito o federalismo brasileiro. Os prefeitos, eles assumem pressionados com a obrigação de prestar serviços de saúde, de educação, mas com pouquíssimos recursos próprios. Quase sempre, o que vemos são prefeitos que já assumem seus mandatos, olhando para o governo, olhando para Brasília e com o Pires na mão, em busca de verba, em busca de fazer contatos que lhes permitam atrair essas verbas. E aí, dessa maneira, muitas vezes, o olhar voltado para os gabinetes aqui da Assembleia, voltados para Brasília, poderiam estar mais tempo dedicados para as suas próprias cidades, para enxergar e imaginar maneiras de resolver os problemas da própria cidade. Quando a gente convida esses prefeitos a fazerem projetos, a gente pede a eles que tenham esse olhar atento, sempre como prioridade para aqueles problemas e para imaginar maneiras de solucioná-los e que se cerquem de equipes tecnicamente capazes. A gente quer ajudar, estimular que os prefeitos se cerquem de equipes tecnicamente capazes. É uma das transformações que a gente quer para Minas Gerais. A gente quer prefeitos trabalhando com boas equipes, a gente quer equipes técnicas, a gente quer pessoas capacitadas a apresentar um projeto. Até porque a mesma equipe que apresentar o projeto é a equipe que vai ter que executá-lo depois. E vamos combinar que executar uma obra, um serviço de engenharia é muito mais complexo do que submeter um projeto para o programa Liberta Minas. Então, eu quero acreditar que se há nas prefeituras hoje um pessoal capacitado para fazer a execução dessas emendas, essas pessoas são plenamente capacitadas para fazer a apresentação dos projetos. E se não houver alguém capacitado para a apresentação dos projetos, fica a sugestão e o convite aos prefeitos que tragam essas pessoas capacitadas e aptas para trabalharem nas suas equipes para não apenas apresentarem o projeto, mas também terem condição de executá-lo posteriormente. E, por fim, não há dúvidas de que nós queremos não apenas que os projetos sejam apresentados, classificados, no volume necessário para que a gente possa destinar todas as emendas, mas a gente quer trabalhar também com excedentes. Isso é uma realidade. A gente quer um excedente de projetos. Um excedente não apenas para ter alguém na fila na eventualidade de alguém que ficou melhor ranqueado faltar com a documentação ao final. Mas a gente quer também um excedente porque a gente acredita que há muito mais pessoas no Brasil engajadas, determinadas, motivadas a serem parte da mudança, da transformação da nossa sociedade do que simplesmente o Estado. Então, eu tenho a convicção que com bons projetos, se a gente tiver uma listagem de bons projetos, de demandas que são urgentes e que vão impactar na vida das pessoas, que têm um bom custo-benefício e que já estão na cara do gol, eu tenho a convicção de que a gente tem a oportunidade de atrair parceiros privados para ajudarem em projetos que eventualmente não ficarem suficientemente ranqueados para receberem os recursos públicos. Que instituições, imaginemos, voltadas para a área de educação, iniciativas voltadas para a área de saúde, possam abraçar projetos que não ficaram classificados, mas que são muito viáveis, relevantes e importantes. Quem sabe, com essa iniciativa, a gente não comece a trazer a sociedade civil mais para perto da política e a gente não comece a resolver mais problemas do que cabem simplesmente no orçamento público. Porque as pessoas estão afim de ajudar, têm bom coração e muitas vezes falta apenas saber para onde direcionar esse recurso. Eu tenho a confiança que o Liberta Minas pode ser isso. Pode ser apenas um veículo para a gente direcionar o recurso público com maior eficiência, com maior transparência e democracia, oportunidades iguais para todos, mas que ele também possa ser uma iniciativa que vá nos ajudar a transformar a maneira como trabalham as prefeituras com caráter mais técnico, com caráter de maior capacidade de gestão e ainda que a gente possa utilizar o Liberta Minas para engajar voluntariado, engajar doações em todo o Brasil e promover uma revolução na maneira como os recursos são destinados, na maneira como a população tem suas demandas atendidas, na maneira como a gente vai passar a encarar e resolver nossos problemas. Agradeço a todos que participaram, agradeço aos nossos convidados mais uma vez pelas importantes considerações e agradeço de maneira final às nossas equipes que puseram muito trabalho, muito esforço para que isso aqui pudesse acontecer, virar realidade. A turma está aqui, está presente, não vou sair nomeando todo mundo, mas fica um agradecimento gigantesco, porque sem vocês isso não teria acontecido, sem vocês isso não vai chegar até o final e eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho brilhante e que vai impactar Minas Gerais. Muito obrigado a todos que esse exemplo sirva de inspiração para vários colegas e que a gente tenha mais justiça, mais democracia, mais igualdade e uma Minas melhor. Muito obrigado. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária dessa Comissão de Constituição e Justiça, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.